Olá, boa tarde. Isso mesmo, esse incêndio do último sábado, a polícia vinha buscando informações de quem seria o casal. E aqui ao meu lado está o delegado Rogério Bicalho, que me contou que já identificou uma das vítimas, né, doutor? Quem foi identificado? Exatamente, o homem que foi identificado, que é o Emerson, morador da casa, tinha 45 anos, foi identificado pelo IML. A pessoa do sexo feminino, a mulher, ainda não foi identificada, né, muito provavelmente era outra moradora da residência, inclusive já conversamos com familiares, mas o IML, até pelo estado do corpo, ainda não foi possível nesse início fazer essa confirmação. Mas muito provavelmente se trata dessa moradora da casa, que dividia a residência com o Emerson. Qual a relação do Emerson com essa mulher? Eles eram amigos e dividiam o aluguel da casa, né, como amigos mesmo, não tinham nenhum tipo de relacionamento amoroso. A polícia já tem a suspeita do que aconteceu? Qual o motivo desse crime? Pelas informações que familiares nos repassaram de que ela seria usuária de drogas e que teria uma dívida em razão disso. Alguém que fornecia droga para ela teria cometido esse crime. E sobre o Emerson, ele tem alguma rixe, algo que pudesse levar à morte dele? Até o momento não temos essa informação. Claro que, como eu disse, as investigações ainda estão no início e a partir do momento que nós ouvimos familiares, amigos e vizinhos, pode surgir alguma questão nesse sentido, alguma ameaça, alguma inimizade que ele tenha tido. E claro também que nós não descartamos a possibilidade de ter sido um latrocínio.